O que prega para nós é o pregador Carlos Firmino. Ele prega sobre a Palavra que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Carlos, que Deus te abençoe. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite a você que está nos assistindo neste momento, a TV Capital, com o programa Vivendo a Palavra. Hoje nós vamos falar sobre a vocação de Levi. A vocação de Levi, que é um chamado, e não só para ele, mas um chamado que é para você também. E a Palavra está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos de 13 a 17. Se você quiser pegar conosco. Jesus saiu de novo para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto da arrecadação, e disse-lhe, Segue-me. E Levi levantou-se e seguiu-o. Em seguida, pôs-se a mesa na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos, Ele come com os publicanos e com gente de má vida? Ouvindo-os, Jesus replicou, Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Notem vocês que Jesus, quando chama Levi, ele chama, e Levi, de imediato, abandona tudo e segue-o. Como vocês sabem, o cobrador de impostos não era uma pessoa benquista, não era uma pessoa bem vista na sociedade, porque exploravam as pessoas. E neste momento, então, Jesus chama Levi, que depois da transformação, da mudança de vida, passa a chamar-se Mateus. E Jesus, então, chama Mateus para estar junto de si. Mateus, de imediato, traz Jesus para a sua casa. Jesus, de imediato, entra na casa de Mateus, mas, infelizmente, como acontece nos dias de hoje, vêm as críticas também. E Jesus é criticado por estar comendo com aquele pecador, com aquele homem de má fama, como eles dizem. E neste momento, então, Jesus dá-lhes a resposta, que talvez seja a resposta que nós estejamos procurando hoje. Eu não vim para os justos. Eu vim para os doentes. Eu vim para os pecadores. E não importa neste momento, meu irmão, minha irmã, não importa a vida que você está levando neste momento, mas, neste momento, pode ter certeza que Jesus também está passando por sua vida. Jesus está passando e fazendo um convite para você neste momento. Segue-me. Segue-me. Esta é a palavra de Jesus para você nesta noite. Segue-me. Jesus não está esperando você ser melhor, você ser bom, você ser boa. Ao passo que você dê a resposta para Jesus, ao passo que você aceita esse chamado de Jesus para segui-lo, Jesus vai, aos poucos, mudando o seu viver. Ele muda as nossas vidas. Ele toca as nossas vidas. Ele toca os nossos corações. E não importa, meu amado, não importa, minha amada, as críticas que fazem de você. Não importam se te conhece, porque Jesus te conhece. E é por isso que Ele está chamando nesta noite. Segue-me. E basta para você simplesmente olhar. Abra os seus olhos. Abra os seus ouvidos. Fique atento. Fique atentas para esse chamado gostoso que Jesus faz para nós nesta noite. Fique atento para essa resposta que você vai dar para Jesus. O importante é esse feedback, essa coisa gostosa de dar a resposta, de atender ao chamado. Sim, Senhor, eu vou. Eis-me aqui. O Senhor sabe como eu estou. O Senhor sabe, meu Deus, como é a minha vida. E por isso eu estou dando o meu sim para o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós queremos nesta noite te louvar, te glorificar e te bendizer, porque o Senhor continua nos chamando. O Senhor continua passando por nossas vidas. E o Senhor nos conhece. E se o Senhor me chamou, é porque o Senhor quer que eu seja um seguidor, uma seguidora sua. E nós queremos nesta noite, Jesus, dizer que é bom ser missionário. É bom, Jesus, ser do Senhor. É bom dizer sim para o Senhor. Apesar de todos os percalços, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os espinhos, eu estou aqui, Jesus, para dizer ao Senhor, sim, quero te seguir, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar e te bendizer, pela graça, Senhor, que o Senhor nos dá, de cada dia poder te buscar, de cada dia poder te seguir, de saber que o Senhor ainda olha para nós, de saber que o Senhor ainda olha para mim, e que o Senhor quer precisar de mim. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te glorificamos e te bendizemos. O maior convite que Jesus nos faz, todos os dias, é de termos a coragem de segui-lo. Você já pensou nisso? Você já está atento ao convite que Ele te faz? Você já disse sim hoje? Pois é, a cada instante, a cada momento, o convite, Ele é renovado.